Temos aqui uma tabela e perguntam-nos, a tabela seguinte representa uma função? Então, temos aqui um conjunto de valores de x e depois temos aqui os correspondentes valores de y. Isto cria uma certa correspondência entre estes valores e estes valores. E o que é que nós sabemos? Bom, nós sabemos que uma função é alguém que nós temos aqui um certo valor e agora introduzimos, digamos, aqui numa espécie de máquina que a máquina devolve um certo valor de y. Quando a cada x só corresponde um valor de y, nós dizemos que isto aqui é uma função. Se por acaso nós colocamos um x e esta caixa cria uma correspondência deste x a vários valores de y, nós dizemos que não é uma função. Então, vamos ver o que é que se passa aqui neste caso concreto. Então, a este 1 corresponde este 1 aqui. Depois, ao 1 corresponde o 2. Ok, e temos aqui um problema. Reparem que nós introduzimos aqui o valor 1, aqui nesta correspondência, e sai de lá o quê? Por um lado sai o 1, por outro lado sai o 2. Isto aqui não vai corresponder a uma função. Este tipo de correspondência, nós dizemos que não é unívoca. E, portanto, isto não corresponde a uma função. Para ser uma função, a cada valor de x só pode corresponder um valor de y. Neste caso, nós temos aqui um valor de x, o 1, que está em correspondência com o 1, mas, por outro lado, também está em correspondência com o 2. Esta correspondência aqui não é unívoca. Portanto, não temos uma função. E, portanto, não temos uma função. Obrigado.